Amado a presença do eu sou tão deslumbrante, e selai-me no teu tubo de luz, da chama dos mestres de ascenso, agora invocada em nome de Deus, que ela mantenha o meu tempo livre de toda a discórdia que me é enviada. Eu invoco agora o fogo violeta para que consuma e transmute qualquer desejo e se mantenha em nome da liberdade até que eu seja um com a chama violeta. Amado a presença do eu sou tão deslumbrante, e selai-me no teu tubo de luz, da chama dos mestres de ascenso, agora invocada em nome de Deus, que ela mantenha o meu tempo livre de toda a discórdia que me é enviada. Eu invoco agora o fogo violeta para que consuma e transmuta qualquer desejo e se mantenha em nome da liberdade até que eu seja um com a chama violeta. Amado a presença do eu sou tão deslumbrante, selai-me no teu tubo de luz, da chama dos mestres de ascenso, agora invocada em nome de Deus, que ela mantenha o meu tempo livre de toda a discórdia que me é enviada. Eu invoco agora o fogo violeta para que consuma e transmute qualquer desejo e se mantenha em nome da liberdade até que eu seja um com a chama violeta. Mantenha de vossa atenção calma e concentrada, sem te passar a chama violeta pelo corpo até a alegria e a felicidade. Os do teu poder começam a vos tornar mais leves e à vontade. Acalmai-vos internamente e senti que ela é a misericórdia divina. Sua grande pureza de amor vem à vós e consome toda a partícula de substância que nunca produz a perfeição. Considerai que o amor da chama violeta gosta de retirar de vós toda a substância que não é uma pureza eterna. Então amareis cada vez mais esta chama violeta. E quanto mais a amardes, mais ela vos amará. E por seu amor retirará de vós toda a substância que merece ser uma limitação de vós. Assim, quanto mais utilizardes, mais ela vos abençoará. Quanto mais vos parecer real e quanto mais a empregarem, para outros também de vós, além de vós, mas ela vos elevará. Sangemau. Eu sou uma coluna de fogo violeta um foco de luz de energia cósmica que consome tudo o que é negativo. Eu sou uma coluna de fogo violeta um foco de luz da energia cósmica que consome tudo o que é negativo. Eu sou uma coluna de fogo violeta, um copo diluído a energia cólera e consome tudo o que é negativo. Eu sou uma coluna de fogo violeta, um copo diluído a energia cólera e consome tudo o que é negativo. Em nome do amado Mestre Saint Germain, eu sou transmutador a chama violeta que atravessa o meu corpo etérico, purificando, dissolvendo todas as impurezas, manchas, cicatrizes e machucados, transformando tudo em pureza cristalina e sem mácula. Em nome de nossa presença, eu sou, chamo por vós, amado Saint Germain, e vós, grandes seres da chama violeta, Dirigi as purificadoras forças do fogo violeta através da minha aura, corpo do pensamento e sentimento, Meu corpo etérico e todas as células do meu corpo físico, através de toda energia e substância que vem a mim para se libertar. E toda energia que leva o meu ser, eu sou um pilar de chama violeta, um foco de luz, de energia cósmica que tem o poder de dissolver as vibrações negativas. Eu sou a perfeita expressão da sabedoria e amor divinos para dirigir e ajudar aos meus próximos. Eu sou o eu sou, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou. Eu sou a chama violeta que atua em mim, reluja, eu sou a chama violeta, salve submeta à luz, eu sou a chama violeta, poder corno de farol, eu sou a chama violeta, radiante como sal, eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando, eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando. Eu sou a chama violeta que atua em mim, reluja, eu sou a chama violeta, salve submeta à luz, eu sou a chama violeta, poder corno de farol, eu sou a chama violeta, radiante como sal, eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando, eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando. Eu sou a chama violeta que atua em mim, reluja, eu sou a chama violeta, salve submeta à luz, eu sou a chama violeta, poder corno de farol, eu sou a chama violeta, radiante como sal, Eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando Eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando Eu sou um ser de fogo violento Eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violento Eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violento Eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a presa que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a presa que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a presa que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a presa que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a presa que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a presa que Deus deseja. Meu terceiro olho é um ser de fogo violeta. Meu terceiro olho é a presa que Deus deseja. Meu terceiro olho é um ser de fogo violeta, eu sou a presa que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a presa que Deus deseja. Meu chaca da alma é uma esfera de fogo violenta, meu chaca da alma é a presa que Deus exige. Eu sou um ser de fogo violenta, eu sou a presa que Deus exige. Meu chaca coronário é um lote de fogo violenta. Meu chaca coronário é a presa que Deus exige. Meu chaca coronário é um lote de fogo violenta. Meu chaca coronário é um lote de fogo violenta. Eu sou um ser de fogo violenta, eu sou a presa que Deus exige. Meu chacra de base é uma fonte de fogo violenta. Meu chaca de base é a pureza que Deus exige. Meu chaca de base é uma fonte de fogo violenta. Meu chaca de base é uma fonte de fogo violenta. Meu chaca de base é a pureza que Deus exige. Amém, amém, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita a sua voz entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os filhos e filhas de Deus Agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte Amém O Pai Nosso de Yoga Pai, Mãe, Amigo e Bem-amado Deus Que a pronunciação incessante e silenciosa do teu sagrado nome Conduza-nos as tuas semelhanças Inspira-nos para que a nossa adoração às coisas materiais Se transforme em adoração a ti Que através da pureza dos nossos corações Possa teu reino de perfeição Vir à terra, liberar todas as nações do sofrimento Que a nossa vontade se torne mais forte ao vencer os desejos mundanos E sintonize-se, afinal, com tua vontade perfeita Dá-nos o pão de cada dia Alimento, saúde e prosperidade para o corpo Eficiência para a mente E sob tudo teu amor e sabedoria para a alma É tua a lei que diz Com a mesma medida com que medirdes Também vos medirão Que possamos perdoar aqueles que nos ofendem Sempre atentos à nossa própria necessidade De tua imerecida misericórdia Não nos abandone no abismo das tentações Em que caímos pelo mau uso que temos feito E da razão que nos concedeste E quanto for tua vontade Submete-nos à prova ao Espírito Permite compreender que tu és muito mais fascinante Do que qualquer tentação terrena Ajuda-nos a livrar-nos das tenebrosas cadeias Do nosso único mal Para conhecer-te Não o conhecer Peço Porque o teu reino É o poder que agora Pelos séculos e séculos ainda A minha família Esposa Filhos Netos Genro Nora Irmão De toda a família Flameje A chama violeta Sempre sobre ele Todo livrando De todo o mal enviado A minha família Esposa Filhos Netos Genros Nora Irmãos De toda a família Flameje A chama violeta Sempre sobre ele Todo livrando De todo o mal enviado A minha casa É uma casa De fogo violeta A minha casa É como Deus deseja Na minha casa Reina o amor Que Deus deseja A minha casa É uma casa De fogo violeta A minha casa É como Deus deseja Na minha casa Reina o amor Que Deus deseja A minha casa É uma casa De fogo violeta A minha casa É como Deus deseja Na minha casa Reina o amor Que Deus deseja O meu bairro O meu bairro É um bairro Onde flameja O fogo violeta O meu bairro É a pureza Que Deus deseja O meu bairro O meu bairro É um bairro Onde flameja O fogo violeta O meu bairro É a pureza Que Deus deseja O meu bairro É um bairro Onde flameja O fogo violeta O meu bairro O meu bairro É a pureza Que Deus deseja A cidade do Rio de Janeiro É uma cidade De fogo violeta Que consome E transmuda Todo o crime Em bichos Encaminhando-os Sob a chama violeta Para o bem A cidade do Rio de Janeiro É uma cidade De fogo violeta Que consome E transmuda Todo o crime E vícios Encaminhando-os Sob a chama violeta Para o bem A cidade do Rio de Janeiro É uma cidade De fogo violeta Que consome E transmuda Todo o crime E vícios Encaminhando Sob a chama violeta Para o bem O estado do Rio de Janeiro É um estado De chama violeta Que consome E transmuda Todo o mal Encaminhando-os As pessoas Mal intencionadas Para o seu devido lugar Corrigindo até Que eles se fundam Com a chama violeta O estado do Rio de Janeiro É um estado De chama violeta Que consome E transmuda Todos os males Encaminhando as pessoas Mal intencionadas Mal intencionadas Para o seu devido lugar E corrigindo-os Até que eles se fundam Com a chama violeta O estado do Rio de Janeiro É um estado De chama violeta Que consome Que consome E transmuta Todos os males Encaminhando As pessoas Mal intencionadas Para o seu devido lugar Para o seu devido lugar Corrigindo até Que elas se fundam Com a chama violeta O Brasil É um país De chama violeta O Brasil É uma tocha De fogo violeta Em todos os lugares No poder executivo Judiciário No Senado Federal Nas câmaras De deputados federais Estaduais Municipais Consumindo E translutando Toda a corrupção Substituindo Os políticos Corruptos Por homens Interessados Nos problemas Da sociedade Especialmente Aos excluídos Ao somente E os pobres O Brasil É um país De chama violeta O Brasil É uma tocha De fogo violeta Em todos os lugares No poder executivo Judiciário Estado Federal Nas câmaras De deputados Federais Estaduais Consumindo E translutando Toda a corrupção Substituindo Os políticos Desonertos Por homens Interessados Nos problemas Da sociedade Especialmente Aos excluídos Aos famintos E aos necessitados O Brasil É um país De chama violeta O Brasil É uma tocha De fogo violeta Em todos os lugares No poder executivo No poder executivo Judiciário No Senado Federal Nas câmaras De deputados Federais Estaduais Municipais Consumindo E translutando Toda a correção Substituindo Os políticos Desonertos Por homens Interessados Nos problemas Da sociedade E especialmente Aos excluídos Aos famintos E aos necessitados Chama violeta Desce sobre a terra Chama violeta Desce sobre a terra Chama violeta Desce sobre a terra Defende Defende nossa terra Defende nossa terra Defende nossa terra Comanda tudo Sobre a terra Comanda tudo Sobre a terra Comanda tudo Sobre a terra Instala-te Sobre a terra Instala-te Sobre a terra Instala-te Sobre a terra Controla Tudo Sobre a terra Controla Tudo Sobre a terra Controla tudo sobre a terra Toma a possessão da terra Toma a possessão da terra Toma a possessão da terra Envolve-nos Todo sobre a terra Envolve-nos todo sobre a terra Envolve-nos todo sobre a terra Dá a vitória à terra Dá a vitória à terra Dá a vitória à terra Espalha-te sobre a terra, espalha-te sobre a terra, espalha-te sobre a terra. Liberta-nos sobre a terra, liberta-nos sobre a terra, liberta-nos sobre a terra. São Germão Como o Shohan, palavra tibetana para mestre ou santo Do sétimo raio E o guardião da sétima era de ouro É o responsável por seu crescimento espiritual E pela evolução deste planeta E foi dado o poder E o desígnio de curar todas as almas Com o poder da transmutação do raio violeta E o poder curativo da chama violeta Todos os grandes seres de luz Oferecem sua ajuda e orientação Para esta grande tarefa de iluminar a terra E todas as almas com a luz A sétima era de ouro É o tempo de restauração da ordem Do equilíbrio facilitando nossa jornada Jornada de retorno A abóbora de luz maior Depende de nós dois ajudar Para que a luz desça novamente Para a terra E para todas as almas Com essa finalidade Estou ao seu lado Como o seu irmão São Germão Jesus veio ensinar no caminho do Cristo encarnado Não apenas em si mesmo Mas como herança De todo filho e filha de Deus Que seguir seu exemplo Eu sou Deus em mim é O caminho A verdade E a vida Em 1 Coríntios 6,19,20 Paulo Apóstolo diz Você Mas não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Quando entramos em uma igreja católica E percebemos o Santíssimo exposto no Sacrário Nós nos ajoelhamos em reverência Pois bem É preciso lembrar Que o Santíssimo está continuamente exposto no Sacrário Da Câmara Secreta Atrás do Chakra do seu coração A única morte que deve ser vencida como último inimigo É a transição antes que a alma tenha cumprido sua missão Assumimos um compromisso com o Pai E devemos cumpri-lo até o fim Antes de podermos regressar ao lar Livre da roda viva de encarnações Esta é a segunda vinda do Cristo Ele deve desabrochar no coração de muitos e muitos filhos da luz Em outras palavras Muitos filhos de Deus Encarnados atualmente terão a oportunidade única De manifestarem-se a totalidade do Cristo Como esta segunda vinda de Cristo Vem também o julgamento Os demônios sabem que para ele é a hora final E atacam os filhos da luz Desesperadamente É preciso proteger e cuidar do corpo físico Pois sem ele Não podemos completar nossa missão Servindo nosso corpo Como templo sagrado para o Cristo manifestar-se Se eles destroem nosso corpo Não podemos atingir a consciência crística A proteção dos mantas e os comandos de luz Para São Miguel o arcanjo Torna-se imprescindível Não creia na mentira que você deve morrer Para tornar-se mortal Para alivar-se do pecado Aproxime-se de Deus E ele se aproximará de você A imortalidade deve ser atingida aqui e agora A transmutadora chama violeta Pode nos libertar da consciência de pecado e morte O conhecimento, compreensão e aplicação da lei Mostra-nos o poder dado aos filhos de Deus Todos os direitos reservados Autorizam a reprodução do conteúdo desta página Em outras páginas da web Para fim de estudo exclusivamente No site www.eusouluis.com.br Formatado por D-Raios 7 Youtube Youtube Tchau 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 Tchau